A questão número 8 é uma questão que quando você começa a ler, você pensa que é uma questão de geometria, porque está falando aqui sobre retângulo e tal, só que ela não é uma questão de geometria, ela é uma questão de aritmética, olha aqui, porque esses retângulos aí não fazem nada, é só para você saber a área, olha só, sobre o lado maior de um retângulo de base 1 e altura 2, tá, é um retângulo assim, 1 por 2, são as medidas, sobre esse lado maior, você vai construir um outro retângulo com base 2 e altura 3, base 2 e altura 3, calma aí, quem é a base e quem é a altura, o que você chama de base e o que você chama de altura, altura é o lado que está na vertical e base é o que está na horizontal, então como é que você vai fazer base aqui, altura aqui, olha, na verdade, quando você fala de retângulo, você não está preocupado em quem é base e quem é altura, você está preocupado com as duas dimensões, é, largura e comprimento, pode até chamar assim, largura seria o lado menor e o lado maior, mas isso na questão do retângulo é irrelevante, ainda mais aqui, porque ele está preocupado apenas com a área, somente com a área, tá, então ele fala para você construir e tal, mas você não vai fazer construção nenhum, você não vai fazer nada com essa construção, o que interessa é que no início do problema você tem um retângulo que tem dimensões 1 por 2, e aí você constrói um outro retângulo que tem dimensões 2 por 3, e aí você faz um outro retângulo que tem dimensões 3 por 4, e assim por diante, até que você tem o último que tem dimensões 99 por 100, 99 por 100, essas são as dimensões desses 99 retângulos que você tem aqui, e o que ele manda você fazer é o seguinte, com quantos zeros termina o produto das áreas desses retângulos, então você tem que na verdade descobrir esse produto aqui, com quantos zeros ele termina, é uma questão de aritmética, esse é um truque velho né, o cara tem que fazer uma questão de geometria, mas ele não gosta de geometria, ele bota uma questão de aritmética, bota um retângulo lá no meio e fica todo mundo feliz, é uma questão de geometria, olha, então o produto dessas áreas todas é esse produto todo aqui, 1 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 4, vezes 4, 1, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 4, vezes 4, e assim por diante, cada número vai aparecer duas vezes nesse produto né, e aqui você vai ter o penúltimo retângulo, seria 98 vezes 99, só presta atenção aqui no final, 99 vezes 99, e o senha aparece só uma vez né, ele quer saber com quantos zeros termina esse produto maluco aqui, olha só, o que que faz um produto terminar com zero, terminar com zero significa que ele tem que ter um fator 10 né, aqui tem fator 10, aliás aqui tem dois fatores 10, mas aqui dentro também tem fator 10, olha, tem o 10, tem o 20, tem o 50, tem o 60, tá cheio de fator 10 aqui nesse produto todo, nesse produto grande aí, e tem mais outra coisa, beleza? Quando você tiver um fator 2 e um fator 5, você forma um fator 10, aí ele vai ganhar mais um zero no final, pois é, então eu tenho que procurar fator 10 aqui nesse meio, eu tenho que procurar fator 2 e fator 5, e aí como é que eu vou achar isso? olha, isso aqui na verdade é um truque muito velho, esse problema aqui, já caiu uma outra questão no colégio naval, não me lembro o ano, só que era com um fator 7, tinha 17 fatorial, tinha que saber quantos fatores 7 iam aparecer, eu não me lembro, acho que foi 2012, olha só, então esse produto aqui, bom, aqui eu já tenho dois zeros no final, tá? Vamos reservar esse 00 pro final e vamos ver aqui dentro, quantas vezes vai aparecer 10 aqui nesse produto? Olha, no 10, no 20, no 30, mas também no 10, no 20, no 30, no 40, até o 90, né? Mas também você pode ter 2 vezes 5, então você vai ter um monte de fatores de 5 aqui no meio, você vai ter o 5, vai ter o 15, vai ter o 25, vai ter o 35, porque esses números múltiplos de 5 aqui, sozinhos, eles não vão fazer aparecer um 10, mas ele vai se agrupar com um fator 2 e vai formar um 10, e aliás tem um monte de fator 2 aqui, né? 2, 4, 6, 8, você tá multiplicando esses números todos. E eu pergunto a vocês, primeira coisa, o que que tem mais? Tem mais fator 5 ou tem mais fator 2? Tem um monte de fator 2 aqui, tem muito mais do que fator 5, então se você contar quantos fatores 5 você tem, você sabe que vai ter fator 2 de sobra pra combinar com eles, pra formar um 10, né? Um múltiplo de 10. E outra coisa, aqui você não precisa só pegar o 5, 15, 25, você pode pegar o 5, o 10, o 20, o 25, o 30, o 40, se você achar só os múltiplos de 5, você já vai estar contando com esses múltiplos de 10 aqui. Então o que você tem que fazer é contar quantas vezes aparece um múltiplo de 5 aqui nesse produto. E aliás, vamos escrever isso aqui de uma outra forma. Aqui todo mundo aparece duas vezes, então vou escrever esse produtório todo desse jeito aqui. 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 99 ao quadrado, porque cada fator aparece duas vezes, né? Então você pode colocar o produto todo aqui e elevar ao quadrado. E aí você vai ter que contar quantos múltiplos de 5 aparecem aqui dentro. Quantos múltiplos de 5? Porque cada múltiplo de 5 vai ser responsável por aparecer um zero, porque ele vai se combinar com o múltiplo de 2 aqui dentro, que tem um monte de múltiplo de 2 aí, você não precisa nem se preocupar com 2, você se preocupe somente com 5. E quando você está contando os múltiplos de 5, automaticamente você está contando os múltiplos de 10 também. Então você tem que responder quantos múltiplos de 5 tem aqui dentro. Porque cada múltiplo de 5, como esse aqui por exemplo, ele vai no fim das contas contribuir com o zero no final desse produto. Então quantos são esses múltiplos de 5? São até 99, quantos são? Você faz, vai até 95, né? O último múltiplo de 5 que tem aqui é o 95. O próximo seria o 100, mas você não tem 100 aqui. Tá? Então vai de 2 até 95. Você tem um todo aqui, 19 múltiplos de 5. 19 múltiplos de 5. Cada um desses múltiplos de 5, no fim das contas, vai contribuir com zero nesse produto aqui. Só que tem um detalhe, tem 3 múltiplos de 5 aí que são especiais. São esses aqui. O 25, o 50 e o 75. Por quê? Por que que eles são especiais? Porque eles têm aqui, eles não têm só um fator 5, que nem o 5 por exemplo, só tem um fator 5. O 10 só tem um fator 5. O 15 só tem um fator 5. Mas o 25 ele tem dois fatores 5. Ele é um múltiplo de 5 ao quadrado. Então ele vai contribuir com dois zeros. Esse aqui também, ele é múltiplo de 5 ao quadrado. Esse aqui também é múltiplo de 5 ao quadrado. Então quando você tá contando quantos fatores 5 aparecem aqui nesse produto, você tem que pegar o 19 que é, vai até 95, divide por 5, são 19 múltiplos. Só que você tem que somar mais 3 por causa desses caras aqui. São números que são múltiplos de 25. E tem mais, olha, se você fosse até, por exemplo, 130, você ainda ia ter aqui o 5 ao cubo. Tem até uma fórmula pra calcular isso aí, mas eu não vou fazer por essa fórmula não, tá? Eu tô mostrando, digamos assim, a intuição aritmética. Se você tivesse múltiplos de 125 aqui nesse meio, você ia ter o 5 ao cubo, né? Se você chegar até 625, você já ia ter aí o 5 à quarta. Mas não preciso, só você vai ter no máximo múltiplos de 5 ao quadrado aqui nesse meio. Então aqui nesse produto todo, você vai ter 19 fatores 5 por causa desses 19 múltiplos de 5 e você ainda vai ter mais 3 fatores 5 por causa desses 3 números que estão embutidos aqui. Você vai ter um total de 22 fatores mais 5. Claro que ele vai se combinar com um fator 2, que tem muito mais fator 2, e aí vai dar um fator 10 que vai contribuir com 0 no final do produto. Agora não esqueça de um detalhe, isso aqui tá elevado ao quadrado. Então esses fatores todos vão aparecer duas vezes. Eu contei uma vez só. Então esses 22 vão se transformar em quantos? Em 44 fatores 5. Ah, então esse número vai terminar com 44 zeros? Sim, vai terminar com 44 zeros. Mas não esqueça que ainda tem um 100 no final. Vai ter mais um 00 no final. Então você ainda tem mais dois zeros no final disso, você vai ter um total de 46 zeros no final, tá? Então 46 zeros. Olha aqui, ó. Com quantos zeros termina o produto das áreas, etc? Aqui 46 zeros, resposta correta. Letra C de Charlie. Olha lá na prova de 2012 que tem uma questão que usa esse mesmo princípio também, só que se não me engano é com 7, tá? É múltiplo de 7.